Fala turma, tudo bem com vocês? Hoje vou mostrar como melhorar as configurações do PES chinês para ter uma melhora na Gameplay, mais fluida, suave para alguns celulares. Chegando aqui você passa para a última opção do jogo, clique aqui em configuração. Agora clique aqui nessa engrenagem. Desça até essa opção e clique, aqui você vai mudar a qualidade gráfica, escolha a última opção. Volte e clique aqui, mude, para 30 FPS, e salve. Agora, volte e entre em alguma partida. Chegando aqui clique no menu aqui no canto, agora em configurações. Desça até essa opção. Chegando aqui clique nos botões e você pode estar configurando a transparência. Como estão vendo aí, deixe da maneira que lhe agradar e que possa estar conseguindo ver os botões. Isso depende de cada pessoa. De tanto jogar acredito que já sabem decorado o que cada um faz. Agora clique aqui para salvar, e apertar aqui para voltar. Agora aqui embaixo você pode desativar essas opções que são os nomes dos seus jogadores e do adversário. E também o radar, agora volte e você verá que a sua gameplay irá melhorar. Qualquer dúvidas deixe aí nos comentários. Muito obrigado a todos que assistiram e até o próximo vídeo. Valeu!